Nem em dia de feriado, a recepção do Araújo Jorge fica assim. Onde estão os pacientes em tratamento contra o câncer? É fato que eles estão no grupo de risco da Covid, mas interromper uma quimioterapia pode ser mais arriscado. Boa parte dos pacientes, aqueles que estão sendo convocados, que eles venham fazer o seu tratamento. Porque isso pode ser mais danoso do que se fizer o contrato. Nesse momento, nós estamos tomando todas as precauções no hospital para diminuir a aglomeração, para manter o hospital sem casos de Covid. Apenas os pacientes que já foram tratados e estão com a doença controlada estão sendo orientados a remarcar as consultas. Durante a pandemia, apenas os procedimentos eletivos foram suspensos, que são aqueles que podem ser programados para uma outra data. Mas existem tratamentos que são contínuos e não podem ser interrompidos. E nem urgências e emergências podem esperar para depois. Dor no peito, apendicite, podem acontecer. Essa médica diz que os atendimentos ambulatoriais diminuíram 30%. Quem tem problemas cardiovasculares, por exemplo, precisa de visitas constantes ao médico. As pessoas devem continuar vindo às instituições, fazendo seus acompanhamentos regularmente, fazendo seu tratamento no dia correto, para não causar prejuízo no resultado final desses tratamentos. O diretor dos hospitais de alta complexidade diz que todas as medidas para evitar contaminação estão sendo tomadas nos consultórios e que o sumiço dos pacientes é preocupante. O que aconteceu com os nossos infartados? Porque, se você volta três semanas atrás, nós temos hospitais que tinham até 80%, 90% de ocupação. Pessoas que fraturaram a perna, pessoas que infartaram, pessoas que tiveram acidente vascular cerebral. Cadê essas pessoas? Essas doenças não deixaram de existir.